Olá a todos, meu nome é Nailse Machado, sou regente do Coral Municipal de Santos, que esse ano comemora 30 anos, e as nossas comemorações, como vocês sabem, foram transferidas dos nossos concertos para esse nosso mundo virtual, mas que tem falado de muita coisa bacana na nossa área de atuação, que é o canto coral. Hoje eu estou aqui com o queridíssimo Estevam Souz, no qual eu conheci com seu trabalho com o Broadway Voice, mas que hoje tem um trabalho muito bacana relacionado aos espetáculos, aos musicais, e eu agradeço, Estevam, a sua presença aqui conosco, e quero começar pedindo para você falar um pouco da sua formação profissional para você chegar a fazer o que você está fazendo hoje, e que você fale no que você está atuando no momento. Bom, queria que te agradecer primeiro pelo convite, estou me assistindo super honrada de estar aqui dando essa entrevista falando com você, eu admiro demais, sei que você acompanha, acompanho durante muito tempo o projeto Broadway Voices, acompanho até hoje, que foi muito especial para mim e até hoje. Bom, a minha formação é uma formação de vivência com a arte. Comecei muito pequeno já, teatro amador, depois na adolescência, e aí acho que foi em 2005, 2006, que eu realmente descobri o teatro musical, e era uma coisa que eu queria muito para mim. Mas assim, aquilo, parecia uma coisa muito distante, né? Mas em 2012 eu descobri o Broadway Voices, foi quando começou o projeto, então eu digo assim, que foi o Divisor de Águas para mim, porque aqui no litoral não tinha nada, nenhuma escola focada para isso, e eu vi uma oportunidade de começar a minha carreira. Então eu comecei a cantar no Broadway Voices, com o canto coral, depois fiquei lá quatro anos cantando junto com o Fernando, com o Peu, maravilhoso. Depois do Broadway, paralelo ao Broadway, eu já comecei meus estudos com dança, tornei baralhinha. O Broadway acendeu a luzinha, né? Te fisgou de um jeito irreversível para essa área do espetáculo. É, porque eu acho que o teatro musical é uma arte incrível, muito específica, e ela é a soma de todas as áreas. De várias habilidades, com certeza. A dança, a interpretação, as artes plásticas, cenografia, figurino, visagismo, tudo. Então, para mim, é muito especial por causa disso. Então, eu comecei a cantar em coros. Já tinha uma vivência de canto na igreja, mas nada profissional, no Broadway Voices mesmo que começou. Depois eu busquei a minha formação em dança, no espaço de Cilice C, aí em Santos, onde eu estudei balé clássico, jazz. Depois eu fui para o Teatro do Caos, em Cubatão, com Lorema Vieira, para me formar como ator. Também um grande expoente aqui da Baixada, especificamente em Cubatão, para a formação de muitos atores. Além disso, tem a escola, que não é só o teatro em si, além do espaço físico, de trazer várias obras importantes para cá, para a região. Virou um espaço de formação mesmo. Ele tem um projeto muito legal. Acredito que ainda exista. Ele montou a escola dele, o sonho dele era ter um teatro. E aí ele montou esse projeto de formação profissionalizante para jovens. E tinha o curso adulto, que era o profissionalizante, tinha o curso dos adolescentes. Muitos adolescentes fazendo teatro, que eu acho incrível. Porque desde cedo, eles já estão tendo a oportunidade de ter esse contato com as artes. Então, eu sou muito grato ao Lorema, por esse projeto, pela oportunidade de ter feito parte e me formado lá como ator. Então, foi isso. Basicamente, eu estudei. Eu acho que eu fui com uma vertente muito específica, porém, eu estudei as três áreas separadamente. O canto, a dança, a interpretação, que eu acho ótimo para quem quer fazer teatro musical. Depois disso, eu fui para São Paulo. Passei por algumas escolas, como a Casa de Artes Operária, For Act, Estúdio Broadway, da Fernanda Chama. Fiz alguns trabalhos, participei de montagens acadêmicas. E meu último trabalho, recentemente, foi com o musical Reathers, um musical britânico da Fernanda Chama, que foi dirigido pela Fernanda Chama. Para isso, vivência de estudos, muitas escolas, professores. Eu acho muito importante também, você ter uma vivência, um pouco de tudo, para ter bastante bagagem e carregar bastante experiência. Bacana. A gente vivenciou de uns tempos para cá, a princípio, lá atrás, a gente ouviu falar apenas da Cláudia Raia, como precursora dos musicais. E depois, essa indústria artística, que emprega muita gente, foi tomando um vulto e foi crescendo muito em São Paulo, trazendo espetáculos que muitas pessoas só podiam assistir fora do Brasil. e captando uma grande quantidade de artistas que foram se especializando nessa área, e a importância tanto da área do teatro como do canto, do canto coletivo, como você disse, de todas essas especificações, essas habilidades que estão em volta de grandes espetáculos, e que eu repito, emprega muita gente, nesse tempo agora de pandemia, que a gente tem aprendido diversas coisas, e muita gente não se dá conta da quantidade de artistas que estão por trás de um grande espetáculo. Então, você presencia ali na sua frente o trabalho pronto, mas por trás desse trabalho tem o trabalho de muita gente. Às vezes, por trás de bastidores, tem mais gente do que pessoas em cena. Exatamente, exatamente. Na maioria das vezes, atrás de um grande espetáculo, ou mesmo atrás de um monólogo que seja, não precisa ser um grande espetáculo. O que está por trás dessa produção é muito maior do que o resultado que está ali. E essa é a grande indústria do espetáculo, a indústria da arte, que movimenta muito o dinheiro, que movimenta muito a economia, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas que tem um mercado muito grande, movimenta muito a economia, desde o pequeno artesão ao grande artista, tem um movimento muito grande na economia. E eu queria que, para o nosso programa, que está especificamente falando em coro, literalmente, é o nome dele, que você falasse dessa importância num país onde a gente não é como outros países. Por exemplo, a gente sabe que na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, as aulas de teatro, de música, de dança, na escola, elas são muitas vezes normais, como outra disciplina qualquer. Por isso, talvez a gente tenha em países como Estados Unidos, o grande mercado dos musicais. Num país como o nosso, em que a gente não tem isso como obrigatoriedade nas escolas, eu queria que você dissesse da importância, principalmente do canto, já que o nosso programa é falando em coro, de você ter passado por um grupo de canto coletivo, que é muito diferente do canto solo, para o que você faz hoje, para a sua área de atuação hoje em dia. Bom, em relação a essa coisa da cultura, é uma coisa muito cultural, você ter o contato com as artes desde pequeno. Eu devo o que eu sou hoje, a minha paixão pela arte, justamente por isso. Porque desde pequeno, eu já tive esse contato com o teatro. Desde do maternal, fundamental, a escola já me levava para o teatro, tinha aqueles projetos, muitas vezes não eram nem espetáculos profissionais, eram professores que estavam cursando pedagogia, pensavam entregar na carga horária, e aí se juntava, fazia um grupo de teatro para apresentar para as escolas. Mas, enfim, eu já tive esse contato desde cedo, assim, eu ia muito para o teatro. Quase todo mês tinha excursão da escola para assistir peça de teatro lá no Procopo Ferreira, no Guarujá. E, desde ali, acho que já começou a minha paixão por teatro, essa coisa do mundo mágico, do entretenimento e show, ver as luzes, os atores, todo mundo dançando. Então, desde aí, já começou essa paixão. Então, podia ser o que eu acho que é muito importante, o contato com as artes, desde cedo. em relação ao canto coral, a gente sabe que o canto, o canto erogito, ele é a base da música, muitas vezes. E tem toda aquela questão do coletivo, do grupo, não só no teatro, que a gente tem aquela coisa do teatro de grupo, onde cada um ajuda, um traz uma parte do cenário, outro pega a roupa da mãe para fazer a peça acontecer, mas isso acontece em qualquer grupo, principalmente em coral. Coral é coletividade total. Essa coisa de você cantar, mas ao mesmo tempo ouvir o colega do lado, você trabalhar para que todas as vozes estejam harmonizando juntas. Então, eu acho que o trabalho coletivo, ele te engrandece muito como artista, mas como pessoa também, como ser humano, você aprende a lidar com quem está do seu lado. Isso, eu acho que é o mais importante, é o mais incrível de se fazer arte. Eu costumo dizer isso para os meus cantores, que além do lado artístico, o engrandecimento pessoal para quem canta em coro, você aprender a lidar com as imperfeições dos outros, ter paciência e generosidade, porque ninguém é perfeito, então, as pessoas, alguns, têm maior ou menor contato com música, com canto, é você se despir, se expor ao cantar do lado de alguém, não é? Porque, às vezes, você tem aquela sua timidez, ou aquele seu bloqueio que vem da infância, e você tem que vencer e ter coragem para cantar do lado do outro, ter a generosidade de não querer aparecer mais do que o outro, porque no canto coral você não pode sobressair, todos têm que soar como uma única voz, então, a não ser que seja uma música que tenha solo, claro, mas se é uma música sem solo, as vozes têm que ser mais iguais possível, ninguém pode aparecer mais do que ninguém, a sua voz não pode se destacar, então, eu acho que são vários exercícios como pessoa que a gente faz essa analogia também com o canto coral, e isso é muito importante. E agora, nesse tema do momento que a gente tem falado tanto, que é o preconceito, seja ele de todas as ordens, e a gente está caminhando para um mundo que o preconceito ele não é mais admissível, ele nunca foi, mas durante muito tempo as pessoas não atentaram para isso, e hoje em dia eu acho que cada vez mais a gente deve falar a respeito dessa característica horrível do ser humano que é o preconceito, para que as pessoas vão aprendendo, talvez a gente não consiga isso nessa geração, mas que a outra geração vem um pouco melhor, por isso a gente tem que falar tanto, na sua carreira ou mesmo na sua vida pessoal, mas principalmente talvez na sua carreira você já sentiu de perto esse fator do preconceito? Então, infelizmente já está, eu acho que como negro infelizmente é uma coisa muito normal que acontecem na nossa vida, todo mundo tem alguma história para contar, mas é engraçado que como a gente consegue, as pessoas, o ser humano consegue encontrar outras formas de explicar o preconceito dela, ela acaba sempre dando algum porquê, por exemplo, no teatro musical a gente tem um termo chamado physique, o que é o physique? é a forma que aquele personagem pede, é o perfil, famoso perfil. Então, por exemplo, se eu monto a novícia rebelde, a novícia rebelde precisa de pessoas brancas, loiras, que pareçam austríacas, esse é o physique dos personagens da novícia rebelde, ou seja, eu não posso ter um negro fazendo a novícia rebelde. Ok, aí é uma coisa que a gente tem que entender também, são questões e desquestões, tudo bem, eu não posso fazer negros fazendo a novícia rebelde assim como eu não posso fazer brancas fazer a cor púrpura, entende? Tem coisas que são aceitáveis, agora outras, assim, é simplesmente ah, não quero você porque eu acho que você não combina o personagem, mas por que eu não combino o personagem? Sabe? As pessoas tentam sempre fugir um pouco daquilo que elas realmente precisariam admitir. Já aconteceu comigo, é... eu fui fazer um teste, nossa, em outro estado, era fora de São Paulo, lá, enfim, e aí eu cheguei lá, eu tinha o perfil exato que eu precisava para o show, era um show, era um show infantil, mas assim, uma proporção absurda, enorme, uma produção gigantesca, e aquela coisa, né, é o vibe lá em cima, uma coisa muito alegre, muita energia, dança, não era nem focado em música, era dança. enfim, eu tinha o perfil exato que eles precisavam, aí fiz a audição, nossa, ralei, dancei, horrores, daquele jeito que você me conhece, e... e aí chegou, depois do teste, a produtora falou, a gente vai guardar aqui seu material, mas no momento a gente está precisando de meninos brancos, tá? Aí fiquei assim, tipo, amor, detalhe, tudo bem, poderia ter até alguma questão específica, só que detalhe, a pessoa viu o material, eu mandei vídeos, mandei fotos, mandei currículo, a gente ficou um mês se comunicando para eu ir até lá fazer o teste, o que você não viu antes disso, sabe? Eu fiz o deslocar e até lá fazer o teste para falar isso na minha cara. Nossa, terrível, terrível. Eu luto muito... Acho que nem cai a ficha na hora, depois que você pensa, nossa, sério que a pessoa falou isso para mim? Não, é pior que na hora às vezes não cai a ficha, né? Eu já sofri preconceito por ser mulher, obviamente, milito aí da causa do feminismo, por ser artista, porque uma vez numa banca de exame, eu, profissional, em que vários profissionais diversas áreas podiam se candidatar para o intercâmbio, no final da minha entrevista eu ouvi um elogio, assim, nossa, até que como musicista você está muito bem informada e o elogio continuou. Ah, até mais do que eu, hoje já tiveram aqui jornalistas, engenheiros, advogados, e a pessoa não sabia que eu era advogada também, mas eu não podia concorrer como advogada porque eu tinha menos de dois anos de profissão como advogada, mas, ah, até como muitos engenheiros, jornalistas, advogados, que já tiveram aqui hoje, parabéns, você engole seco, né, você vai para casa e depois você fica lá ruminando que, porque você é artista, você tem que ser um alienado, você tem que ser desinformado, agora, né, e aí eu fico me colocando no papel, imagina se além de mulher e artista fosse negra, aí, pronto, né, o triplo de força para fazer o que você faz normalmente, é incrível isso. Uma fala do nosso excelentíssimo presidente, né, tem muita mulher que é competente. Bom, gente, não dá. Não dá, não dá, mas é, infelizmente, eu li um livro, Mary Bird, o nome dela, Mulheres e Poder, um manifesto, que ela diz que quanto maior a posição, o cargo que a mulher almeja, se ela está, tem áreas especificamente femininas, como, por exemplo, a educação, a saúde, são coisas que é da função do cuidar, ao qual a mulher está historicamente relegada, mas se ela for para alguma outra área, que não seja essa, que sejam áreas tipicamente masculinas, como a economia, enfim, aí, pronto, para chegar ali é muito difícil. Bom, querido, o papo está maravilhoso, o papo está ótimo, mas eu queria, por hoje, encerrar o nosso papo por aqui, e queria te agradecer imensamente pelo seu tempo que você nos presenteou com essa conversa maravilhosa, que você deixasse a sua mensagem final aqui na nossa entrevista. De novo, te agradecer demais, sou muito grato a todos os lugares por onde eu passei, todos os professores, os meus mestres que eu tive, a minha família, que sempre me incentivou, que é uma coisa muito importante, você ter um incentivo da família quando você escolhe esse caminho da arte. Com certeza. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito é focando nessa parte de teatro musical que é tão difícil e principalmente para quem é da Baixada, porque parece que é uma coisa tão distante, eu digo para mim mesmo, eu assisti aos espetáculos e falo, gente, eu não sabia nem o caminho que eu teria que, sabe, seguir, caminhar para chegar perto daquele local. e hoje em dia eu sou amigo de pessoas do meio, já trabalhei com algumas e é muito legal você ver até onde você chegou. E infelizmente a arte é uma coisa que você sempre tem que estar se provando. Então, é uma coisa que eu lhe digo, estudo, sempre, muito estudo, muita disciplina, o artista tem essa fama de ser muito vibes, vida louca, mas não, para você fazer arte você tem que ser uma pessoa muito disciplinada, muito disciplinada, muito foco e muito respeito pelo seu trabalho, respeito pelo seu trabalho, respeito pelo palco, respeito pelos artistas que estão junto com você, porque não é um trabalho fácil, não é uma carreira fácil, não é uma vida fácil. Então, é isso, estudo, dedicação, respeito e principalmente amor e paixão por aquilo que você faz. Com certeza, falou tudo, já dizia a nossa Bibi Ferreira que mesmo depois de 90 anos estudava canto todos os dias, praticava canto para manter a sua voz no lugar, na nossa grande diva do teatro e que também fez muitos espetáculos cantados, de tudo, aqui no Brasil, um teatro musical. Sim, 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 falei da Cláudia, mas a Bibi foi a precursora nesse filme. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, peço para os nossos espectadores continuarem assistindo nossos programas Falando em Coro, que hoje falou a respeito do canto no teatro, mais especificamente no teatro musical, no Coro Show, como vocês viram na entrevista passada com o Fernando Pompeu, e que vocês continuem se cuidando, assistindo em casa os nossos vídeos que a gente tem preparado com tanto carinho para vocês nas comemorações dos 30 anos do Coral Municipal de Santos. Sejam um beijo, até a próxima, para vocês também, um beijo e fiquem em casa. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho